Então vamos para as perguntas aqui que o Dimon que separou Não fui eu que escolhi as perguntas, foi ele O Guilherme Silva pergunta Para fazer overclock na placa de vídeo, precisa de uma placa-mãe que faça overclock? Não, você não precisa de uma placa-mãe que faça overclock para fazer overclock na placa de vídeo Considere a placa de vídeo como um componente separado ali, né? Então não existe nenhum tipo de limitação com uma placa-mãe bloqueada Como por exemplo uma H310, uma B360 ou uma H370 E mesmo por parte da AMD com as placas-mãe A320 que são bloqueadas para overclock Todos esses modelos são bloqueados para overclock com exceção da A320 que faz overclock de memória Você não precisa de uma placa-mãe que seja desbloqueada para fazer overclock na sua placa de vídeo Quem precisa suportar overclock é a sua placa de vídeo E até o que eu tenho conhecimento não existe nenhum modelo de placa de vídeo que seja bloqueada para overclock Então você consegue fazer overclock nas placas de vídeo E a sua limitação vai ser a capacidade de refrigeração, a voltagem E mesmo a capacidade aí da alimentação do seu sistema De ter uma fonte ali que consiga empurrar o aumento de consumo que você vai ter com overclock Matheus Pereira pergunta Se eu tenho uma placa-mãe com 4 slots de memória E compro um kit de memória RAM 2x4 Posteriormente se eu comprar mais uma memória idêntica às duas anteriores Ficarei com 12GB Isso vai funcionar normalmente? Sempre vejo as memórias serem vendidas em múltiplos de 8 apenas 2x4, 2x8, 2x16 Bom Matheus, na verdade não se trata de uma questão de múltiplos de 8 Se trata de uma questão de vender sempre em pares Então as memórias sempre estão ali em múltiplos mesmo Às vezes muda 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, 2x8, 4x2, 4x6, quase enfim Isso ocorre já desde as gerações anteriores Porque essa é a configuração para vender ou single ou dual channel Então como você disse ali Se você colocar uma combinação de 3 pentes Se você colocar 2x4 e mais 1x4 vai funcionar tranquilamente Sendo dos mesmos clocks ali Normalmente o mesmo modelo Mas ele não vai funcionar em dual channel Então essa é a única limitação que você vai ter Ele vai funcionar ali no modo single Mas funciona normalmente Então realmente o ideal é você comprar em pares O ideal, mas nada impede que você trabalhe ali Com pentes de capacidades distintas Trabalhando em... comprando um por vez Comprar um, dois, três Até fechar os seus quatro ou mais pentes aí para o seu sistema O Vinícius Ferreira pergunta O que você acha melhor? Atualizar o meu setup de 3x6 e 100 para um 7700 Porque minha placa-mãe não tem suporte para overclock Ou eu compro um i5, 8x400 de uma placa-mãe nova Em sua opinião É mais fácil vender o processador Ou o processador já com placa-mãe Porque o meu processador é de sexta geração Olha, se tratando principalmente de um CPU de entrada aí Um i3, né? Eu acredito que é mais fácil você já vender com a sua placa-mãe Imagino que ela seja uma H110 Ou uma outra placa-mãe aí sem suporte para overclock De qualquer forma, também é interessante o upgrade para um 7700 Você vai ter um ganho de desempenho bem grande Mas também depende do foco que você tem Se você quer ficar no 7700 ou ir para um 8400 O 8400 você vai estar em uma plataforma mais atual Que eventualmente você pode fazer o upgrade aí Para um 8700K, por exemplo Ou um 8700 non-K Se você quiser utilizar uma plataforma sem suporte ao overclock Mas depende aí das suas exigências Se você precisa hoje mais de CPU no seu setup Ou você precisa só de um CPU que empurre a sua GPU Ou se você quer muitos FPS Ou se você quer um aumento de desempenho Sem muita dor de cabeça O que eu recomendo? O que eu faria? Provavelmente eu economizaria um pouco de grana E faria só upgrade desse CPU Mesmo as placas-mãe para a geração anterior Estão com preço mais acessível Então de repente você pode sim optar por um 7700K E pegar uma Z170 aí Que vai estar com um preço bem mais interessante Que você montar hoje um 8400 com uma placa-mãe Então sem precisar se desfazer aí do seu kit todo Em relação a vender Vender com o kit todo Pelo menos na minha experiência tem sido mais fácil Deixem aí nos comentários Se vocês tiveram uma experiência diferente Vendendo as peças de forma separada Cesar Lopes pergunta Qual software você usou para gravar os testes com as APUs Ryzen? Os testes com o gráfico integrado das APUs Eu utilizei uma placa de captura externa Porque os drivers não trazem suporte ainda para o Relive Pelo menos nos testes que eu fiz Ainda não estava disponível o Relive Para essas APUs Utilizando a Radeon Vega 11 e Vega 8 integrada Também não acho tão interessante ter essa opção para stream Exceto para games que são bem leves Como de repente um CS ou um LoL Que tem ali uma margem ainda para GPU Para você poder streamar Lembrando que esses softwares eles trabalham com a GPU Então ainda que seja pequena Vai ter uma penalização de desempenho E eu ainda não vi como que é uma penalização de desempenho Nessas APUs Então para teste com o gráfico integrado Eu utilizei uma placa de captura externa Já para os testes com as placas de vídeo dedicadas Como a GTX 1060 Nos testes que vocês viram aqui no canal Eu testei com o GeForce Experience Se inscrevendo ali com o antigo ShadowPlay Que também tem uma penalização Mas acaba sendo bem pequena Na casa de 1 a 3 FPS E utilizei também a placa de captura externa Então esses são normalmente os métodos Que eu utilizo aqui para capturar os vídeos para vocês Ou os softwares AMD Relive E o GeForce Experience Ou uma placa de captura externa João Paulo pergunta De frente com o Robson Qual a condição sine qua non das APUs em aplicações cotidianas? Eu imagino que você queira saber Como é o desempenho das APUs para aplicações no dia a dia Como navegar na internet Assistir vídeos Editar imagens E enfim Fazer edição de texto e planilhas Bom, o que eu posso dizer para você É que a experiência é muito boa Eu tenho um Ryzen 3 2 200G Na minha estação de trabalho Onde eu trabalho com outras coisas Que não tem a ver com edição de vídeo E nem ficar jogando o dia inteiro E lá funciona tranquilamente Eu tenho um bom desempenho Combinado lá com o SSD Inclusive utilizo só um pente de memória De 8GB em single channel Porque eu não faço uso extensivo ali Do vídeo Mas se você vai utilizar E precisa do poder de processamento Do vídeo integrado da APU Eu aconselho a colocar no mínimo Um dual channel ali De qualquer tamanho Mesmo que sejam dois pentes de 4GB Mas aplicações do dia a dia É bem satisfatório o desempenho E eu acho que não tem necessidade De trazer um benchmark para isso Mas você também pode testar aí Com o PC Mark 10 E ver qual que é o comparativo Em relação aos outros CPUs Que possam interessar para esse tipo de tarefa O Raditz pergunta Eu tenho um SSD de 120GB Já instalado e com Windows Se eu adquirir outro SSD de 240GB Consigo fazer um RAID 0 Sem precisar formatar o PC? E na questão da diferença de GB do SST? Vou perder os GB? Olha, pela pouca experiência Que eu tenho com o RAID Você vai precisar sim Formatar e ter um sistema do zero Ali para fazer Em relação às diferentes capacidades Você consegue sim combinar SSDs com diferentes capacidades Mas assim como a questão das memórias Existe a diferença do controlador A controladora que vai ali no SSD Ela pode ser de uma qualidade Ou ter ali capacidades inferiores A que você tem em outro Então você pega ali um SSD De um tamanho maior Normalmente, né? Se ele for mais atual Normalmente ele é de uma qualidade superior De repente a controladora pode ser melhor Do que a de 120, por exemplo Então você pode ter uma limitação E acabar limitado ali Pela velocidade do SSD Mais barato Ou mais lento no caso O mesmo acontece com a capacidade Dependendo da configuração de RAID Que você utiliza Ele pode limitar a quantidade Pelo SSD de menor capacidade Então você ficaria limitado Por exemplo Nessa combinação de 240 e 120 Você ficaria limitado a 120 GB Então é isso Esse foi o Lock Responde Espero que tenha ajudado vocês aí A tirar alguma dúvida Que vocês tenham Se eu falei alguma bobagem aqui Vocês podem deixar nos comentários A gente comenta no próximo vídeo Esse é um espaço Para a gente bater um papo E como eu disse Peço desculpa por não conseguir Responder todas as dúvidas Mas quem subornou de mão Que está aí no Lock Responde Beleza, galera? Então, se você já é inscrito Do canal Só deixa um like Se você ainda não é inscrito Do canal Deixa o seu like Inscreva-se no canal Clica ali no sininho Para receber as notificações De novos vídeos E nós nos vemos por aqui No próximo Lock Responde Ou no próximo vídeo do canal Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima Eu vou ficando por aqui E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?